O ministro das Relações Exteriores do Brasil propôs ao secretário-geral que a OEA envie uma missão para acompanhar as próximas eleições no país. O presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Gilmar Mendes, vê com muito bons olhos a possibilidade da OEA participar no acompanhamento das próximas eleições. Acho que é, para nós brasileiros, uma ocasião a mais de aperfeiçoarmos aquilo que tem que ser aperfeiçoado e submeter o nosso processo de apuração de votos e de organização das eleições ao explotino internacional. Almagro afirmou que as instituições no Brasil estão funcionando e que os poderes continuam mantendo a independência. As instituições no Brasil estão funcionando, o poder judiciário está funcionando com independência. E pessoas emblemáticas do sistema político brasileiro estão fiscalizando também com independência e levam à frente as acusações correspondentes. O Congresso e o Senado atuam com independência. O ministro Aloysio Nunes também demonstrou confiança nas instituições brasileiras. Segundo ele, os partidos da base aliada no Congresso estão firmes no objetivo de aprovar as reformas propostas pelo governo. O PSDB está no governo. O PSDB tem quatro ministros no governo. O PSDB é cioso de seus compromissos, do compromisso que o presidente assumiu conosco ao nos convidar para integrar o governo, o compromisso de apoiarmos as reformas em curso e nós estamos no governo.